As 16 horas do dia 13 de setembro de 2001, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Eurico Júnior e Dionísio Lins, dou por abertos os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e designar o relator dessa comissão. Senhores, antes de começar aqui as indicações, a votação, eu queria só falar o motivo de eu ter iniciado essa nossa discussão aqui na comissão. No dia 31 do 5, eu estava na minha leitura diária dos jornais fluminenses e me deparei com a notícia de um relatório da Secretaria de Planejamento e Gestão, informando que o Estado do Rio de Janeiro possui oito empresas e sociedades de economia mista em processos de liquidação que custam ao contribuinte cerca de R$ 1,22 milhões por ano, apenas com os salários dos servidores. Então, a população fluminense tem mais de R$ 1 milhão em empresas que não funcionam há mais de décadas. Além disso, apenas a distribuidora de títulos e valores imobiliários diverge, acumula dívidas de mais de R$ 6 bilhões, sendo que não funciona desde 1961. Então, eu queria que essa comissão fosse uma comissão propositiva, que buscasse soluções, não fosse só fiscalizadora e contundente, mas que buscasse soluções, não só em relação a essas dívidas, esse gasto mensal, como também na questão desses servidores, desses funcionários todos que não estão trabalhando. Enfim, sempre no sentido de buscar soluções aqui juntos. E eu peço aos senhores que me ajudem, que colaborem, dando ideias, indicando pessoas que possam colaborar aqui com as soluções que a gente vem buscar. Então, nas considerações iniciais sobre a criação dessa comissão especial, foi isso que eu fiz agora, eu indico o nome do senhor deputado Eurico Júnior para o cargo de vice-presidente. Olha, eu queria agradecer, deputado, a indicação, é uma honra muito grande para mim, como é uma honra muito grande estar participando de uma comissão em que a senhora é presidente e tendo aí o nosso mestre, o comandante, como diz o nosso presidente, o homem que manda em Madureira e região, o nosso Dionísio, como também... O rei de Madureira. O rei de Madureira. Muito obrigado pela indicação e parabenizo mais uma vez a vossa excelência por assumir aí a presidência. Eu aceito com muito carinho essa indicação. Eu quero registrar aqui a presença do deputado Wellington José, agradecendo a sua participação Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado. Então, agora eu vou colher a tomada nominal dos votos. Como vota o deputado Dionísio Lins, a indicação do nome do nosso relator, do nosso vice-presidente. Por favor, quero dizer a nossa presidente que já dá uma aula, dá uma aula apresentando e criando uma comissão que vai ser importantíssima para esse Estado, pela postura que a senhora tem no parlamento de defesa de atos republicanos. Eu tenho muita honra em estar participando disso. Eu voto favorável, porque o velho companheiro que me deu o livro, o meu livro que é um parlamentar é um guerreiro de atos republicanos também. Então, o meu voto é favorável e acho que agora o deputado escolheu muito bem um vice-presidente do nível desse companheiro. Voto sim, senhora presidente. Como vota o deputado Wellington José? Boa tarde a todos. Meu voto é favorável. Parabéns pela escolha desse nosso amigo deputado. Parabéns. E pode contar sempre comigo. Um forte abraço. Meu voto é favorável. Muito obrigada, deputado. Registrar também a presença do deputado Jalmir Júnior. Como vota, vossa excelência, o deputado Dionísio Lins? Desculpa, desculpa. O deputado, o próprio indicado vota também? Como vota o deputado Jalmir Júnior? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Desculpa o atraso. Hoje, tive um imprevisto no aniversário da minha filha, sabe como é que é? A gente tem que dar atenção à família, que a gente quase não tem tempo para a família. A gente se dedica muito mais para o povo, que foi uma missão que Deus nos deu. E aí acabei me atrasando um pouco para entrar aqui no sistema. Peço perdão a todos aí. Tem problema, deputado. Só para eu te atualizar. Primeiro que filho é filho, né? Então, tem toda a razão, vossa excelência. A gente está votando, nesse momento, a indicação do nome do deputado, do nobre deputado, meu amigo, deputado Eurico Júnior, para a vice-presidência desta comissão. Conte com o meu voto. Acompanho os demais deputados. Até porque eu sou um grande admirador do trabalho de Eurico. Eurico tem uma história na política. E a gente confia no trabalho dele. E, com certeza, conte com o meu voto. Meu voto é sim. Bom, então, eu comunico... Bom, o meu voto, obviamente, é favorável. Como eu disse aqui no começo, deputado, eu estou aprendendo. Nunca fui presidente de comissão. Então, estou aqui ainda sambando, aprendendo, sambando nesses trâmites aqui. Mas, até o final, eu prometo que eu vou estar, sim, perfeita aqui na presidência, na condução desses trabalhos. Então, eu comunico aos senhores deputados, que foi aclamado por unanimidade, o nome do senhor deputado Eurico Júnior para o cargo de vice-presidente. E, agora, numa deferência especial, eu gostaria de apresentar, de indicar o nome do deputado Dionísio Lins para a relatoria desta comissão. E queria saber como vota o deputado Eurico Júnior. Olha, eu, se pudesse, votava três vezes no Dionísio Lins para a relator dessa importante comissão. Queria aqui aproveitar, agradecer ao deputado Dionísio por ter votado comigo para vice-presidente, meu amigo Elton também, e meu companheiro Júnior, parabenizar a filha dele, e dizer que ela nasceu numa data muito propícia. Hoje, dia 13 de setembro, é o dia mundial da cachaça, né? É verdade. Em homenagem aqui, ó, em homenagem aqui à nossa comissão, ó. Só falta o Dionísio ir lá no gabinete, todo mundo já foi, só falta o Dionísio. Eu tive a honra de provar essa iguania na sua casa, né? Foi muito bem recebido, por sinal. Muito obrigado. Como vota o nobre deputado Wellington José? Meu voto é favorável. Presidente, meu voto é favorável. Bom, então eu comunico. O Zalmir acabou de falar, não está? Ah, então desculpa. Como vota o deputado Zalmir Zúnior? Apesar de não ter muito contato com o deputado Dionísio Lins, sou admirador do seu trabalho, né? Estou pouco tempo na casa, mas a gente já acompanha a Assembleia já há algum tempo, né? Até na condição de vereador, duas eleições de vereador e agora subindo como deputado. Então, para mim, vai ser uma honra votar favorável para que o deputado Dionísio Lins, que tem capacidade para isso, possa ser o relator da comissão. Meu voto é favorável. Obrigada, deputado. Eu queria agora dar a palavra ao deputado Dionísio Lins para o seu voto. Eu quero dizer... que é um parlamento no plenário. Mas, sua excelência, uma tela prim-prim, dá um show triplicado. Porque o pessoal vê uma parlamentar atuante e o pessoal tem que ter cuidado para parlamentar. Se tiver uma telinha, toma o voto de todo mundo. Um encantamento pela competência. Quer dizer que o Dionísio Lins, um meio ambiente, que é uma honra muito grande, participar dessa comissão deRA. É uma comissão muito pertinente. Os companheiros que são membros, titulares que me antecedem, os membros que estão pelo nosso hoje, eu entendo que buscar uma solução para esse segmento é importante. A nova deputada teve o cuidado de criar uma comissão especial que vai tentar efetivamente desbloquear e abrir a caixa preta desses segmentos que ninguém sabe porquê continuam existindo. Ou seja, acabou a execução porque privatizou e ficou ainda funcionando com vários cargos. Nós vamos ajudar no que puder, vamos designar na nossa comissão de transporte uma assessoria para atender a nova deputada presidente Adriana Batazar para trazer o que tiver em mãos para contemplá-la no estudo disso e estarei ao lado da senhora para cuidar deste rumo com muita transparência. Sem efetivamente misturar a minha área que é a comissão de transporte. Apesar de estar lá, aqui uma comissão independente, é uma comissão especial, que nós temos o dever sim de acompanhá-la sabendo que a senhora está criando uma coisa séria, honrada e para efetivamente apurar o vigor. De modo que me honra muito estar do seu lado e me honra muito estar ao lado do Eurico. E quero pedir permissão da taverna, a vossa senhora, o maior deputado, o nosso maior e querido deputado, para que o Eurico pare a caixacinha nossa. Viu hoje uma caixacinha daquela que é especial, que eu tenho prazer de provar, porque quando eu ia me dar o Eurico, eu tinha essa honra. Aí ele era deputado federal e aí a altíssima renda que é até hoje, eu nunca tive dificuldade. Chegava lá, tinha uma caixacinha, e agora no gabinete. Parabéns, Eurico. Presidente Adriana Batazar, parabéns, que é uma condição importantíssima. Conte comigo e vamos em frente. Muito obrigado, e obrigado a vocês pela confiança do voto. Muito obrigado, deputado Dionísio, e parabéns pela escolha brilhante como relator da nossa comissão. Muito obrigada, senhores deputados. Eu gostaria de saber se algum deputado gostaria de fazer mais alguma consideração. Deputado Wellington, deputado Jair, Jalmir. Não, presidente, tudo ok, tudo dentro dos tripes, dentro dos conformes. Então, bom, antes de encerrar, eu gostaria de conversar aqui com os senhores, pra gente estabelecer um horário. É lógico que esse horário pode mudar conforme algum convidado nosso, conforme alguma outra oportunidade que a gente tenha de discutir o assunto, de propor uma discussão maior, uma audiência com convidados, mas eu gostaria de saber se é possível pros senhores que a gente deixe um horário mais ou menos de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, às 11h30 da manhã. O que que os senhores acham, se eles têm algum outro horário pra propor? Porque a gente tem muitas comissões nos outros dias, né? Por mim, tudo bem. Desculpe aí, senhora presidente, por mim, ok. Era importante, vossa excelência, como presidente dessa comissão, depois viabilizar com a secretária de cada parlamentar, pra efetivamente verificar a disponibilidade. Eu, por acaso, posso dizer, e no meio já, a Flávia, pra que seja a secretária, pra conduzir aí o horário, pra que a gente possa estar presente efetivamente nas reuniões. Mas eu, pela minha parte, ok. Então, eu vou... Fala, deputado. Desculpa, pela minha parte também ok, sem problema. Deputado Zalmir? Deputada. Também, quinta-feira, ou onze e meia, ou mesmo às treze horas, porque a nossa sessão só começa mesmo às quatorze, quinze horas, também poderia ser. E concordo com o deputado Dionísio, eu vou indicar a nossa assessora do plenário, Thaisa, como representante, pra estar em contato permanente com a sua equipe, pra poder tirar qualquer dúvida e poder apresentar sempre os horários das reuniões. Mas tanto faz, onze e meia ou uma hora, pra mim, não tem nenhum problema quinta-feira. Tá ok, deputado. Muito obrigada. Eu, Jalmir, queria falar alguma coisa sobre isso, deputado? Sim, sim. Por mim, tá ótimo esse horário, tanto de onze e meia quanto de treze horas. Queria indicar o Zaidan, que é o meu assessor, pra que ele possa estar também me assessorando nesse sentido. Tá ótimo, deputado. Então, no grupo, a gente combina melhor, né, o assunto, o horário, e a gente vai se comunicando a esse respeito, tá? Então, meus senhores, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e está encerrada a reunião de instalação desta comissão, com muito orgulho de estar aqui entre vossas excelências. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto